Tchá, 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 tchá. Vai, 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 uhulho, foi, foi. Vai galera. Vai, vai. Tchú, tchá, tchá. Vai, vai, vai. Uhul. Ai, ai, hein. Tô na dúvida de qual crop de usar pra ir num baile hoje. Se é esse aqui bem, né, justinho. Ou esse que tá aqui, que talvez eu possa comprar hoje. Só que ele é um pouco mais larguinho, porém eu gosto também. Mas eu tenho que ver com a minha mamacita qual seria o melhor. Porque é ela que vai comigo sempre nos bailes, né? Ô, mãe, mãe Oi, filhota Ô, mãe, qual cropped eu vou no baile hoje? Esse que eu tô vestindo ou esse aqui da foto? Esse que você tá vestindo Porque é um pouco mais curtinho E o outro tá um pouco mais longo Ai, mãe, você tem razão, viu? Não é igual os cropped que a Chloe usa Todo feio, olha só ela As minhas roupas não são feias não, gente Claro que, olha isso A gente faz de briga agora, faz de briga, tá? Eu não quero briga E, ó, eu preparei frangote Frangote? Frango virou frangote? Sim Ô, Clube, é nossa gíria E aí, ô, Tran, tira essas prisilhas do cabelo, viu? Pelo amor Não, eu gosto, é meu estilo E você vai tirar esse óculos da cara? Eu vou ficar no meio porque eu quero que vocês parem de brigar Tá, tá, eu não vou tirar o óculos igual a mamãe A mamãe usa óculos também E não é óculos não, não é qualquer óculos, né, mãe? É É a lupa da Oakley Ai, o meu é da Prado, o meu óculos, tá bom? Muito mais caro que o de vocês Mas e daí o nosso é mais estiloso, Clube? É mesmo? Ah, pelo amor de Deus Ei, peraí, onde vocês vão hoje? A gente vai na loja de roupas para comprar mais coisas, filha Eu posso ir? Não Não De jeito nenhum, vai ficar em casa Você tem que ficar... Ô, Clube, você tem que ir trabalhar, né? Mas eu posso ir, eu já tô de folga Não, Clube, vai trabalhar, vai trabalhar Porque eu fiquei sabendo hoje é segunda Aham Eu já terminei de trabalhar, inclusive Eu trabalho quando eu quiser mesmo E você, Clube Mas eu trabalho do lado da loja, deixa eu ir Não Não Você não é Mandrake, vai fazer suas coisas, Patricinha Vai, vai, vai A gente tá indo na Mandrake É, tchau Tá bom, né? Eu pude ir junto com elas Mas elas me excluem de tudo, né? O jeito é ir trabalhar mesmo Então fica com essas motos barulhentas, né? Ai, para com isso, garota Essa Chloe é o maior barato Mãe Nossa, minha mãe nem chegou Ela veio primeiro do que eu Ela tá lá Ô, mãe Ai, eu com a minha filha Fiquei um pouco perdida Eu tô vendo, né? Olha lá a Chloe aqui É dando o trabalho dela Deixa ela, Bianca Também a gente tem que comprar as nossas roupas É, tá Eu não sei qual que eu compro Eu quero comprar muitos óculos Ali Eu trouxe, sabe o que? Uma coquinha pra eu beber Eu trouxe pra você também Ai, obrigada, viu mãe? Você é a melhor do mundo Obrigada De nada Porque a gente fica com sede, né? Ô, mãe, mas pensando bem em uma coisa Por que que a Chloe, ela é Patricinha? Gente, eu nasci certo Ela nasceu errado, parece? Verdade, né? Ai, que horror que ela é, viu mãe? Se eu fosse você Eu dava logo três puxões de cabelo E ainda, sei lá Trocava o cabelo por uma moto O que você acha de a gente fazer isso? O aniversário dela tá chegando É amanhã Verdade Então a gente dá uma moto pra ela É, a gente E aquele óculos E aquelas roupas Perfeito Eu acho que a gente podia trocar o carro dela É, uma moto É claro Mas a gente já tem que se preparar Por causa do baile de hoje E tem que ver se a Chloe vai fazer o jantar Porque a gente não vai ter tempo É Então tá Ai, já comprei tudo já também Já comprei também Agora vamos Deixa eu dar uma passada aí Chloe Ei, o que vocês estão fazendo aqui no meu trabalho, gente? Vocês não podem ficar aqui, não Eu não posso receber família aqui, não Mas a gente vai dançar uma coisa bem legal pra você Mãe, vamos dançar aquela música Qual? Desenrola Bate Joga de ladinho Ai, vocês me dão vergonha Bate Joga de ladinho Gente, sai daqui Olha, olha o meu braço Ó Gente, eu tô trabalhando Aqui não é baile não, tá? Ai, vamos Vamos O que é isso? Vamos Vamos O que é isso? Se eu perder o meu emprego, vocês vão ver só Tchau, Chloe Ai, vamos embora, Bianca Porque ela que nos dá dinheiro Prontinho Já estou pronta Eu coloquei minha argola Passei meu perfume da Barbie E agora chegou a hora de ir pro baile Bailou Mãe, já tô pronta Tá bom Peraí que eu tô vendo se sua irmã chegou Ah, chegou Ih, ela chegou agora Aff Ah, ô, Chloe Oi Onde vocês vão? Você vai tomar conta da casa A gente vai pro baile É, e outra faz o jantar Que a gente vai chegar, ó, na maior fome É, Chloe, se você quiser Você come alguma coisa agora, tá? Você pode comer qualquer coisa Você pode comer panqueca Mas peraí Eu trabalho Eu limpo a casa Eu faço janta E as bonitas no baile Ó, a gente Ai, eu já limpei a casa, tá? Mas não precisa fazer nada Eu só preciso que você arrume o seu quarto, tá? E faça comida E Chloe Oi Se você fosse mandrake Você poderia sair muito bem E sair saindo com a gente agora Nesse momento Mas eu não gosto, gente, desse estilo O problema é seu aí Eu tô vendo Perde tudo Mãe As coisas de manquinha Já que você faz coisas com a Bianca Você pode ir comigo no shopping amanhã A mamãe ia ficar vendo 24 horas Roupa de patricinha Pati Fazendo unha, essas coisas Claro que não, Chloe Dá um ligue, né? Nossa, Bianca Por que você me trata tão mal? Eu só tô legal com você Meu Deus do céu É legal o quê? E você, mãe? Só prefere a Bianca Você só sai com ela E eu Eu também sou sua filha Você é minha filha, né? Mas eu não gosto de Pati Então você não gosta de mim, mãe? Não Ô, mãe Eu gosto mais ou menos, tá? Ô, mãe Olha só A gente tá atrasado Dois minutos Tchau pra vocês Se você só me esconde Tchau, Chloe Tchau, corona Ó, se você quiser sair com os seus amigos, tá? Tchau Ai, mãe A Chloe chora por tudo, viu? Não sei como você consegue Se eu fosse você Eu já tinha mandado ela embora Ah, mas não posso, né? Eu tenho o governo Ah, é verdade É melhor a gente ir embora, mãe Vamos pro baile Eu acho que o Guigui já tá lá É, tá lá, sim, ó Guilherme Oi E aí, Guilherme E aí, Guilherme Olha, tudo bem? Olha a minha moto aqui, ó Uhul Ela é minha Olha o que eu vou colocar Vou colocar aqui Uma coisa de balada Ah, eu também A gente precisa fazer esse baile Ficar bonito, né, gente? É, verdade Então vamos ajustar as motos aqui Ó, vou colocar isso aqui, ó Nossa, vai ficar perfeito Eu também vou colocar Mas eu não vou colocar fumaça, não Porque minha moto é aquelas É aquelas veias Mas tudo bem É, eu não tenho tanto dinheiro, sim Nossa, eu fico tão triste Porque elas me excluem de tudo E a minha mãe não tem tempo pra mim Nem pra me dar uma atenção Um carinho Nem passear comigo Tudo ela faz com a Bianca Parece que ela nem tem outra filha Que nem eu existo Mas fazer o quê, né? Deixa eu fazer a comida pra elas Que elas vão chegar com fome Quem sabe um dia elas mudam, né? Isso me deixa muito triste Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Uhul Bom, eu já fiz o jantar, né? Será que seria uma boa ideia eu ir pro baile? Ah, eu vou sim Eu vou lá dar uma passadinha Eu vou me enturmar, né? Quem sabe assim a minha mãe me aceita melhor Vou lá pro baile Ai, gente, onde será que é? Ai, eu achei ela na pracinha mesmo Nossa, que divertido Oi Eu vim aqui Ah, Chloe Que bote é essa? Ah, que bote é essa mesmo aqui nos mandrakes? Sai daqui, Chloe Acabou com a barra do aqui Chloe Amor Ai, deixa eu ficar aqui com vocês Chloe, eu não deixo você estar de pote Você tinha que estar de mandrake, Chloe Ai, acabou com a festa Galera, acabou o baile Acabou o baile Acabou o baile O quê? Tchau, Gui Tchau Tchau Essa menina acabou com a festa Nossa Gente, eu não sou bem-vinda em nenhum lugar Oh, Chloe Por que vocês são assim? O baile não é pra todos? Ou é só pra mandrake? Só pra mandrake Ah, desculpa Eu não queria atrapalhar Ah, atrapalhou demais Vamos embora, ó Acabou com a festa É Tá, vou pra casa Vamos Ai, vamos, Chloe Já Olha, acabou com o dia É Desculpa Olha ainda Olha o jeito que ela dirige Meu Deus Ai, viu Ai, tá Vamos logo Ai, ela me cortou Chloe Mãe, você quer Tá de castigo Tá de castigo Pra acabar com o baile Nossa, mas Eu fiz a janta pra vocês E quis ir lá no baile Ô, Chloe O baile é sagrado Só vai quem pode É E a gente foi convidada E não você Olha só, Chloe Você sabe que acabou, né A gente nem vai ser chamada pra esse baile mais Só por causa disso A gente vai ter que ir lá no baile Lá perto do lado da fazenda agora Que isso é pior É, agora Que, sério É, Chloe Enfim, vai dormir Que amanhã é outro dia Tchau Tá bom, tchau Vamos dormir Rafa, a Chloe acabou com a festa inteira Como amanhã é aniversário dela Ela vai ver só Quando ela acordar, ela vai ter uma surpresa Ei, mamacita Oi Já tá de manhã E olha só Mãe, vem aqui É assim Hoje é aniversário da Chloe E eu fiz algo já Que eu falei que eu ia fazer É, eu sei, né Você comprou aquela moto É, comprei a moto Eu troquei o carro dela pela moto E foi, ó Baratinho, mãe Eu nem precisei dar dinheiro Foi quanto? O valor do carro era o valor da moto Nossa, ainda bem É, não tive que dar nem a mais Ou não ficou nem a menos também Então, eu não sei se ela vai gostar Eu acho que não Mas a gente tem que fazer ela gostar Mãe, não dá mais pra Chloe ser desse jeito chata, não Enfim Verdade Você fez o bolo dela? É, eu fiz Tá aqui Mas eu fiz frango também Eu fiz bifono Tá, bifono Beleza Eu vou acordar ela Parabéns pra mandraque Nossa, nota É a mandraque Que mandraque, Bianca? É a mandraque Que isso, gente Vocês nunca faziam isso pra mim Bolo, mãe? É Até que enfim Vocês fizeram como a coisa Mas A gente tem uma surpresa É, mas calma, mãe Não precisa falar agora Vamos cantar uma boquinha Surpresa? Sim Vamos cantar Parabéns pra mandraque Mandraquinha Que mandraque Paty Paty Ai, credo Tá Enfim, Chloe O melhor está por ver Mas vamos almoçar Vamos Tá bom Já preparei aqui Vai todo mundo E no seu próprio veículo A gente vai lá No shopping Como você gosta Tá, Chloe? Sério? Vocês vão no shopping Comigo hoje? Vamos É claro que não Ai, gente Eu tô tão muito feliz Até que enfim Vocês vão sair comigo Fazer um programa comigo Eu sei que sim Ô, Chloe Oi Vamos Vamos cada um Nas suas coisas Vem Tá bom Vamos Ó, o seu É, tá lá Tá aqui na frente Vamos Peraí O que é essa moto aqui? Cadê o meu carro? É só a moto, Chloe Uhul Você não gostou? Claro que não O que? Chloe A gente comprou muito caro É É igual a minha moto Só que a sua é mais rosa ainda Não, eu quero o meu carro O que vocês fizeram? Eu não gosto de moto Que drama, Chloe É bem bola Olha Bianca Mãe Eu quero o meu carro De volta Não gosto de moto Não, já foi Já foi Já foi Pega Vai, dá uma volta aí Ai, meu Deus Só vocês mesmo É igual o carro Só muda Aqui Ai, eu não sei Eu tô de volta Mãe Meu Deus do céu Você vai estragar a moto Ai, eu não sei Ai, você tá batendo em tudo Ai, ai Ai, ela botou na minha moto Ai, ela botou na minha moto Ai Chloe, chega, chega, chega Eu quero o meu carro Você vai ter que ir com essa moto Mãe, pelo amor de Deus Chega as duas Oh, Chloe Você estragou o seu aniversário Ai, desce da moto, vai Desce da moto Mas como assim? Você vai comigo, vai Vai com a mamãe Eu vou guardar essa moto Depois você vê o que você faz Tá bom Eu vou indo com o shopping já com ela, tá? Tá Ai, ô, Chloe O que você fez? A gente te preparou uma surpresa bacana Mó da hora pra você Você vai lá e recusa Mãe, eu não gosto de moto Você sabe disso Eu quero o meu carro Eu não sei não, tá? Então vamos, Chloe Ai, meu Deus Vamos agora Tá sendo o pior aniversário da minha vida Você é muito mal agradecida, Chloe Verdade, Chloe Eu vou ser muito mal agradecida Que horror Vai, vamos comer um Mac, vamos Não, vai comer sozinha também O quê? Nossa, como vocês são ruins Vamos, gente Já sei, Bianca Vamos malhar Ah, vamos Deixa ela comendo sozinha É Ai, ai Nossa, por que elas me tratam tão mal desse jeito? Eu sou tão legal pra elas E elas só me excluem Brigam comigo Ainda fazem tudo que eu não quero Eu odeio moto Agora elas tão ali malhando Pra cada vez ficar mais fortes e chatas Chloe, o que você disse? Eu ouvi, tá? Ela falou alguma coisa Ô, Chloe, é o seguinte O que foi? Vai pegar uma roupinha pra você, vai? Vai lá, vai lá Ai, tá Vai, ali, ó Aqui do lado Na loja do lado Ô, mãe Vamos deixar essa patricinha aí sozinha Já que ela rejeitou nosso presente E não gostou de nada Vamos deixar ela sozinha É a previdão do tempo Verdade, vamos, vamos Diz que vai nevar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 dar no pé Rápido, vamos Tchau, mãe Te vejo lá Tá, tchau Nossa, tá ficando muito frio do nada O que que tá acontecendo? Deixa eu dar uma olhada Ai, tô congelando Tá nevando Ai, meu Deus Como que eu vou embora pra casa? Olha isso Meu Deus Eu tô sozinha aqui Sem moto, sem carro Ai, vou ter que ficar presa no shopping Mas cadê a minha mãe Oh, mamacita? Oh, mamacita Oi, filhota Mãe, ó, já faz duas horas que a Chloe não voltou E tá meio estranho isso daí Porque ela sempre volta E ela não é de ficar nos lugares sozinha Verdade Então é melhor a gente ir Deixa eu pegar um guarda-chuva, né? É, melhor a gente ir buscar ela de moto mesmo Tá a maior friaca É, mas vamos de guarda-chuva Porque tá caindo muito tempo Ai, eu vou indo já Ela tá muito... Eu vou indo de guarda-chuva Porque eu quero Tá Ai, meu Deus Cadê a tela? O quê? Tem alguma coisa aqui? Eu tô vendo Chloe! Chloe! Deixa eu pegar ela no colo Chloe! Eu vou pegar ela no colo Vem, Chloe Eu não tô muito bem Vem, Chloe Ai, meu Deus Vamos pra casa Rápido, rápido Vai, vai Eu não consigo me mexer Eu tô congelada Rápido, vamos, mãe Ai, eu tô indo, Bianca Vamos, mãe, vamos Eu vou fazer o chocolate quente Lá pra ela pro meu quarto Eu vou levar o pro meu, é melhor Vem Ai, fica aí deitada Peraí, Chloe Deixa eu colocar uma cobertinha aí pra você Eu trouxe o chocolate quente Tá, não toma Não toma, não toma, Chloe Não toma, Bianca Não toma Deixa ela tomar Sim, ela tá tomando Pronto Perfeito Nossa Eu tô ficando quente Eu quase morri, meninas Vocês me largaram lá Meu Deus Me desculpa de verdade, Chloe Eu podia ter morrido Eu tava toda dura Congelada Meu Deus, Chloe Meu Deus Foi sem querer que a gente fez isso A gente achou que você ia voltar Você sempre volta É, você sempre volta, Chloe E também é porque Assim É, você sempre volta dos lugares E também a gente não gosta de parte A gente gosta de mandrake É, mas Meu Deus Me desculpa, Chloe Tá, gente Mas vocês tem que respeitar o meu estilo Eu respeito de vocês E mãe Por favor Passa tempo comigo, né Eu sou sua filha Eu vou passar Eu vou passar o tempo com as duas Ai, que bom É melhor assim É por causa que Chloe De verdade Depois desse dia Eu vi que realmente Eu não importa Se você é mandrake Patricinha roqueira Ou o que seja É, sim Você é minha irmã ainda Então eu respeito agora O seu estilo Eu sei que você gosta disso Então a partir de hoje A gente vai te incluir Nas nossas atividades Ai, que bom Eu amo vocês E você Se você quiser A gente vai trazer você pro baile Ai, tá bom Meninas Eu quero passear com vocês E vocês comigo, tá bom Tá bom E Bianca Vamos ser irmãs para sempre Fazendo tudo juntos Não importa o seu estilo Tá bom, Chloe Vamos sim, tá Então, bom Já que hoje tá um dia bem friaca A gente pode ver um filminho Aham Topo, topo E pipoquinha Vamo 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 Tchau.